De volta com o Educador Entrevista, vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de biomedicina e da participação do curso no Movimento Abatatais, aqui na companhia da professora doutora Érica Nascimento Castro Dias. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Professora, falar um pouquinho de biomedicina, em especial para as pessoas que não conhecem, não tem essa dimensão do curso, para quem não conhece, como é que a gente explica a biomedicina e da importância do curso e do profissional hoje? Ah, sim. A biomedicina hoje, ela tem diversas áreas abrangentes, mas eu posso falar para vocês que a base de tudo da biomedicina é análises clínicas. Então, a nossa formação, a nossa grande formação no nosso curso de graduação é análises clínicas, porque ela dá subsídio para as outras demais habilitações. Hoje, a biomedicina pode atuar em mais de 30 áreas diferentes, mas posso destacar algumas coisas que têm muita relevância. Além das análises clínicas, como eu falei para vocês, que é aquele que todo mundo já, em algum momento, já fez um exame de sangue, fez um check-up, teve ao médico. Então, quando você leva aquela amostra, você vai colher um sangue, quem faz a análise desse material são os biomédicos. Nós somos capacitados para isso. Além disso, as outras áreas, como eu falei para vocês, têm ganhado bastante destaque. A estética biomédica tem destaque também. Diagnósticos de imagem, que tem sido assim, está sendo um carro-chefe. Banco de sangue, perícia criminal, análise ambiental, citologia oncótica, reprodução humana e tantas outras mais. Então, tem uma diversidade. Todo dia, a gente tem ganhado mais espaço para atuar em mais e mais áreas. Então, é um curso que dá possibilidade do nosso aluno formado escolher uma diversidade de áreas. Muito bom. E é bacana também isso, porque às vezes a pessoa entra com perfil ou buscando a formação para um desses ramos e acaba se apaixonando pelo outro. Acontece muito, 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 muito. Isso é uma situação. Ah, eu amo biomedicina estética. De repente, a pessoa já atua, por exemplo, na estética e como o biomédico pode fazer a parte de injetáveis, que é um algo a mais, a pessoa pensa, ah, eu vou me aperfeiçoar. De repente, se encanta com a parte de análises clínicas, quer desenvolver, fazer uma especialização, uma pós-graduação. E isso vai gerando, o importante são as realizações pessoais e trabalhar com sucesso. E hoje, a gente não consegue mais dissociar a questão de saúde de um diagnóstico aprimorado, sem a estrutura de análises clínicas, que também se aprimorou demais. A gente vê, antes a gente fazia exames, mesmo numa bateria, se é aquela relaçãozinha simples, hoje você tem uma infinidade gigantesca, cada vez mais dando apoio aos médicos, não só no conhecimento dessas enfermidades, como muitas vezes na questão especificamente nutricional, um pontinho ali que aponta uma variação, não é? E que mudou completamente a qualidade de vida das pessoas. Exato, né? Até mesmo o que você acabou de falar, a gente pode observar que antes a gente fazia um exame, ele demorava até mesmo para sair o diagnóstico, né? Hoje, dependendo do exame, sai até no mesmo dia. E eu estou falando isso de laboratórios, de laboratórios de grande porte, que aí é do sistema totalmente automatizado. Então, esses avanços, os estudos, as pesquisas, estão trazendo cada vez mais esse avanço, o diagnóstico preciso, né? O diagnóstico competente, para a gente auxiliar nesses diagnósticos, nas patologias. Então, sim, né? Os exames, eles são muito importantes na parte proflática, né? Para a gente ver como que está o nosso metabolismo, como está a nossa saúde. E também, né? Para acompanhar determinadas comorbidades ou patologias que o indivíduo possa ter. Exato. E é bacana a gente pensar também, né? Nesse processo evolutivo que se teve. Antigamente, a gente tinha muitos casos que não eram diagnosticados, né? Ou subdiagnosticados. Ao mesmo tempo, a gente vê também, né? Com essas possibilidades hoje, uma gama de tratamentos com mais eficiência, né? Com uma ação mais ágil, não é? Então, de fato, a gente melhorou a qualidade de vida dos indivíduos. Ah, o reflexo disso é... A gente pode falar isso que... Exemplificar que os anos aumentaram, né? Da população, né? A média da população de vida aumentou. E isso é, com certeza, reflexo de toda essa gama, né? De avanços, diagnóstico, tratamento. Nós também, na nossa área, a gente atua diretamente nas linhas de pesquisa, buscando novos tratamentos. Então, isso também corrobora, né? Para que tenhamos cada dia mais qualidade de vida. Muito bom. Antônio Carlos, aqui, né? Parabenizando pela entrevista e colocando hoje, né? Uma questão que a gente vê muito, que são as questões de reposição, né? Que vão desde hormonal, vitamínica, enfim. Ele fala justamente disso, né? Do ganho que nós tivemos e da importância do acompanhamento dos exames na detecção desses índices para manutenção, necessidade dos tratamentos e evolução deles. É isso mesmo. Obrigada pela participação, Antônio Carlos. E obrigada pelas palavras e é isso, né? Então, a gente consegue conciliar nessas melhorias, não apenas em patologias, e propriamente ditas, mas que elas não ocorram, né? Então, a gente consegue esse propósito mesmo, por reposições hormonais, vitamínicos, ver se, de repente, a gente tem a clássica diminuição da vitamina D, né? Que é um fator que acontece muito na nossa população. E fazendo essas medições, né? Esses exames, a gente consegue detectar e fazer a reposição, que não é nada complexo, é uma coisa bem simples de se fazer, mas lembrando com acompanhamento médico. E, Juliana, falando a respeito da questão de formação também. Muitas vezes, a pessoa pensa na área de saúde, mas a gente ainda tem um distanciamento da biomedicina, né? A gente até falava disso no intervalo, né? De não colocar no primeiro momento como opção por conhecer pouco o curso. Exato. Isso acontece muito, né? E depois, quando a pessoa conhece, ela fica encantada com o curso. E, recentemente, a gente fez uma feira de profissões na faculdade. E a gente tem feito cada vez mais jornadas, encontros, né? Discussões. E, quando o aluno conhece, ele se interessa, ele acha interessante, assim, no sentido que tem essa diversidade de habilitações, né? E, também, por que não dizer que tem a possibilidade de seguir a carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica, ser um professor, então, seguir a parte de mestrado, doutorado, desenvolver pesquisas também, né? Então, assim, a gente tem aqueles alunos que se despontam, que têm muita facilidade na comunicação, têm interesse e gostam dessa área. É uma área, também, um curso muito que favorece a essa área, né? A área acadêmica. Exato. E a pesquisa é muito interessante. Às vezes, a gente não vê a... Enquanto perspectiva mesmo, né? Das pessoas. Depois que cai na formação, tudo bem, a gente vê um estímulo, né? Mas, ninguém pensa profissionalmente em ser pesquisador no país, né? A gente tem um estímulo pequeno para isso. E é uma área muito interessante. É uma área que se desponta, né? Eu mesmo, eu tenho mais de 20 anos de formada, fiz, né? Pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Segui essa área e vejo, assim, que cada dia a mais, os avanços são muito significativos. Nós mesmos temos alunos, né? Que seguiram a área de pesquisa, estão no mestrado, agora já ingressando num doutorado. E a gente vê que a atuação do biomédico em grandes universidades e institutos de pesquisa ganha muito destaque. E nós temos a formação na graduação para que esse aluno tenha possibilidade de ingressar nesses lugares tão almejados. A Bianca, também, parabenizando pela temática, diz que está aí cruzando o segundo grau e pensa em fazer biomedicina. E perguntando justamente disso, né? Em que ponto da carreira, em que momento, né? Começa a se definir esse segmento? Ou, muitas vezes, tem uma mãozinha do destino também? Bianca, obrigada pela pergunta. Então, que bom que você tem interesse, viu? Já fica aqui meu convite para você ficar perto de mim lá, conhecer a nossa dinâmica aí tão logo. Mas, Bianca, atualmente, juntamente com a coordenação pedagógica do Claretiano, nós remodelamos a matriz curricular. Então, hoje, a gente tem uma nova matriz, uma nova matriz que dá a possibilidade de você conhecer outras áreas, controle de qualidade, a parte de indústria também, que é muito importante. Então, a gente traz estética, traz disciplinas para, justamente, você entrar em contato com essas diversas áreas, para você, de repente, se identificar, né? E, lembrando também, que a partir do terceiro ano, você pode fazer estágios externamente, procurar oportunidades e, cada vez mais, entender o que você quer, né? A gente dá um suporte, a gente consegue ir conversando com você, mostrando essa diversidade. E, querendo ou não, é interessante isso, ter a consciência que a formação, depois, profissional, ela depende de uma série de fatores, né? O que a gente estava brincando, tem uma mãozinha do destino, às vezes, por quê? Olha, me interessei por tal área, mas eu começo a estagiar na área X, esse estágio me leva ao interesse nessa área, Às vezes, abre um concurso público para a área Y, também tem esses fatores, né? É difícil a gente controlar. É, é muito difícil controlar, né? Ter o fator sorte e destino, né? Que tenta exatamente estar nisso. Mas, aí, mais uma vez, né? Como a biomedicina dá essa amplitude, né? Você pode ir migrando nas áreas e ir traçando o seu destino, né? E ir se organizando cada vez mais para você ficar mais completo e realizado, né? Profissionalmente. E, além disso, também, assim, hoje a faculdade tem se organizado muito para, justamente, dar essa possibilidade, o Abianca falou, né? Então, hoje, a gente tem o Carreiras, né? O Carreiras do Claretiano, que ele tenta fazer essas parcerias com instituições, com indústrias, com empresas, visando estágios, visando essas oportunidades para que o nosso aluno, né? Cada mais, cada vez mais se engaje, né? E consiga uma colocação no mercado de trabalho. Otávio, aqui, né? Colocando a respeito, a gente estava falando de matriz curricular, etc. É um curso que tem estágio obrigatório. Otávio, né? Otávio, obrigada pela excelente pergunta. Sim, tem o estágio supervisionado obrigatório. Ele é realizado no último ano da faculdade. Porque o nosso estágio obrigatório, isso é uma característica muito importante do nosso curso no Claretiano. É um estágio supervisionado. Então, temos os supervisores, a instituição, ela tem um acordo com esses supervisores. Então, você faz dentro mesmo da instituição e fora, mas tudo plenamente organizado por nós. Nós que organizamos tudo isso. Você pode fazer um estágio por fora, como eu falei agora, né? Para a Bianca, mas esse estágio comprobatório para a sua formatura é totalmente organizado por nós. Também é bacana pensar na importância disso, não é? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas estágio obrigatório, não é? É a sua chance de experimentar na prática. E, de novo, como a gente falou desse leque gigante de formação, você tem também um leque gigante de estágio, né? De possibilidades dentro dessas segmentações. Hoje, né? Então, o que eu acho, visando a importância do estágio supervisionado, inclusive eu sou supervisora do estágio, né? E eu vejo que é a possibilidade do aperfeiçoamento do nosso aluno. Então, lá nós vamos fazer muita prática, vamos estudar, tem uma porção teórica, prática. Então, isso possibilita, né? Com que o aluno, qualquer outra questão ou se ele teve alguma dificuldade ao longo dos anos, tudo é sanado nesse ano. Então, a gente consegue prepará-lo para o mercado de trabalho. O atualmente, o estágio supervisionado, a base dele é análises clínicas, tá? O supervisionado. Então, como eu falei para vocês, como é a base de todas as outras habilitações, a gente fica firme nesse propósito, né? Para que você tenha uma firmeza para o mercado de trabalho e escolher a área que mais, assim, te encantar. A Denise, parabenizando pela entrevista e colocando, né? Quando é que você se interessou pela profissão aí? Como é que foi participar de várias etapas profissionais? Ah, sim. Ah, Denise, obrigada, viu? É muito bom a gente falar da nossa experiência, né? Como eu falei, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Eu sempre gostei dessa parte laboratorial, sempre me cantei pela área da saúde, né? Então, foi uma possibilidade, assim, visualizando, né? Vou fazer enfermagem, vou fazer nutrição, vou fazer medicina, vou fazer biomedicina. E como eu tinha muita ligação com essa parte de, assim, eu sentia que eu tinha muita facilidade em feira de ciências, na parte de colégio, que tinha uma interação nisso. Então, assim, quando eu faço uma reflexão e vejo de onde que veio esse desejo, né? Eu vejo que vem desde pequena, né? Vem desde pequena essa vontade de estar mais junto no laboratório, gostar de estar nessa área. Eu optei, sabe? Pela área de microbiologia. Então, toda a minha pós-graduação é baseada em microbiologia, fungos e bactérias, diagnóstico, aperfeiçoamento de diagnósticos, né? Com isso, né? Avanços na área de biologia molecular, de diagnóstico, tratamento. Então, eu fiz toda a minha carreira, né? Baseado na parte mais desses micro-organismos. Mas, amo muito as outras áreas. Sou professora de patologia, sou professora, né? De metodologia científica. Como eu tenho muito embasamento na parte de pesquisa, né? Eu tenho esse propósito também de passar para os meus alunos essa parte da formação, né? De ciência, da parte, né? De desenvolver um trabalho de conclusão de curso e essas áreas. E, no meio do caminho, né? Fui me identificando ainda mais com a área acadêmica, né? E tive a oportunidade de vir trabalhar no Claretiano. Comecei no Claretiano, né? Com uma disciplina e foi aumentando, aumentando, até o convite para a área de coordenação. E aí, acho que a gente mostra na prática, né? O quanto, dentro da mesma carreira, você pode ocupar várias atividades. E eu acho que até um respiro profissional que a gente tem, diferente de outras gerações, né? Que, muitas vezes, o sujeito se formava ou entrava em determinada área, entrava em um setor específico, num ramo específico da profissão e passava a vida inteira. Hoje, a gente tem essa dinâmica e que, de fato, dá toda essa gama de possibilidades. É isso, né? Então, a nossa vida pessoal e profissional caminham juntos, né? Somos um indivíduo só. Então, as coisas vão surgindo, vão acontecendo e essa possibilidade, né? Dessa migração, desse campo mais aberto, mais dinâmico, possibilita esse casamento melhor. Também aqui com a gente na participação, Mariana. Falando a respeito aí, né? A gente falando um pouquinho de formação, dessa trajetória. E ela estava falando da questão de identificação com os cursos. E disse que tem uma prima que entrou em área de saúde, né? Mas entrou em enfermagem, depois viu que não se identificava e foi para a biomedicina. Ela pergunta justamente isso, né? Dessa maleabilidade também das pessoas hoje de... A gente entra muito novo em faculdade hoje em dia, né? De poder transitar entre cursos. Sim, isso pode acontecer, né? Nós falamos que é uma transferência entre cursos, né? Isso pode acontecer. De repente, com o decorrer do curso, surge uma dúvida, surge assim... Ah, mas eu queria conhecer o outro, eu acho que o outro, eu me encaixo melhor. Você começa a ter a possibilidade de ver as disciplinas, né? Que nem a parte de saúde, para você ter uma ideia, Mariana, né? Isso. E, Mariana, a gente tem muitas disciplinas iguais no começo, né? Porque a gente pode falar que os primeiros anos são a base, né? São o básico, né? Então, anatomia, humana, fisiologia, patologia, citologia, humana. Então, às vezes, no comecinho, a pessoa ainda não consegue fazer essa distinção. Mas, quando passa para disciplinas específicas, que nós chamamos do curso, aí, de repente, a pessoa se depara com alguma circunstância que não era bem aquilo que ela queria. E, sim, você tem a possibilidade, né? E você, dentro da faculdade, fica até mais fácil. Você conversa com o coordenador, tem amizade com as pessoas, com os colegas, né? Com os universitários. E consegue entender melhor sobre a dinâmica de cada curso e fazer a sua transferência. Muito bom. E é bacana a gente pensar isso, não é? Das possibilidades hoje. Uma das coisas também que a gente vê acontecer muito é, também, em função dessa idade, aí, muito jovem, né? De ingressar nos cursos, de concluir um curso numa área e fazer outro, porque você tem aproveitamento de disciplinas, você consegue fazer, não é, com um tempo menor, aí, uma segunda graduação, ou até especializações. Sim, até isso que eu ia falar. Justamente isso, né? Então, de repente, formou, eu quero me especializar um pouco mais, eu quero fazer outras áreas. Tem diversos alunos que fizeram mais de uma graduação lá conosco, né? Então, ele migra para o outro curso, ele faz o processo seletivo, tem um aproveitamento, tem análise do histórico escolar, que é feito por um departamento lá nosso, na secretaria. faz a análise e você não necessariamente começa do primeiro ano, você já elimina as matérias, né? Como eu acabei de falar para vocês, né? Dessas matérias similares entre os cursos, então, você consegue já migrar em semestres mais adiantados. E, além disso, né? Cada dia a mais, nós temos pensado nessa diversidade em todos os cursos da saúde, né? Nessas habilitações, em propor mesmo uma formação completa de excelência. Então, nós estamos cada dia a mais lançando novos e novos cursos de pós-graduações. Muito bom. E isso também é muito bacana, né? A pós, ela consegue fazer atualizações constantes dos profissionais, porque também tem essa dinâmica, não é? As profissões têm evoluído de uma maneira muito ágil. E se a gente pensa na própria biomedicina, né? A quantidade de, só pensando nos ramos aí, né? A quantidade de novos exames, de descobertas na área, acaba sendo muito ágil. Ah, sim. E para isso a gente conta, né? Na pós-graduação, com um corpo docente, né? De excelência, um corpo docente atuante, que está realmente no mercado de trabalho, vendo toda essa evolução, tudo isso para trazer isso para os nossos alunos. Murilo, também parabenizando e colocando uma outra questão que está conectada aí, que é a questão de vacinação, não é? E também de um ramo que tem evoluído demais, não é? Mesmo na contrapartida dos movimentos anti-vacina, não é? Mas que é uma ferramenta primordial e que está cada vez mais tecnológica. Muito, muito, né? Então, obrigada pela pergunta, né? Por esse comentário tão importante, né? E não podemos deixar de falar, né? Do que nós passamos recentemente da pandemia do Covid-19, né? Falar daquela, toda a evolução, vocês puderam observar, né? Toda a sociedade, a evolução que foi desenvolver uma vacina em tão pouco tempo, né? E salvar tantas vidas, né? Então, a biomedicina, a gente tem grandes nomes na vacina que estavam na linha de frente, biomédicos na linha de frente, trabalhando para o desenvolvimento da vacina. E cada dia a mais a gente precisa de avanços e avanços. Tanto na vacina, né? Quanto, propriamente dito, nos tratamentos, né? E a vacina, hoje é um mercado de trabalho que também a gente atua na parte de desenvolvimento em indústrias, né? Desenvolvimento de novas vacinas. Existem muitos testes, pesquisas em universidades. Tudo em prol do desenvolvimento de mais e mais vacinas. Porque nós acreditamos, sim, que é o caminho mais efetivo, né? Para uma imunização, para uma saúde completa, para que nós tenhamos cada dia menos, né? Óbitos e casos tão graves que a gente consegue observar aí na sociedade, nos nossos pacientes. Por falta da vacina, né? Exatamente. E como ele coloca aqui, né? A gente vê essa questão também toda tecnológica aí, não é? Que possibilitou, e a gente viu isso, né? No caso específico da Covid, o desenvolvimento de uma vacina, que eu acho que é a primeira vacina global que a gente desenvolve, né? Porque a gente teve trabalho conjunto aí mundialmente, né? Tanto de mapeamento genético aí do vírus, não é? Então, a troca de informações, acho que nunca ocorreu de uma maneira tão abrangente e com resultado, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas tal vacina levou décadas para ser descoberta. Tal vacina levou muito tempo para ser desenvolvida. Hoje, a gente tem ferramentas que a gente não tinha antes. Exato. Não, e assim, acho que dois pontos importantes. Além dos avanços tecnológicos, né? Que a biomedicina e todas as áreas farmacêuticas, área farmacêutica, médica, né? Todos esses avanços, tudo que tem surgido cada dia a mais, que nós já falamos, né? Nos blocos anteriores a respeito também dos avanços no exame, isso acontece também na vacina, né? E isso, a gente pode também fazer uma ressalva muito significante, que foi o que ele disse para nós, né? Que realmente, estávamos todos juntos. Então, eram várias pessoas pensando, foram feitos plantões de pesquisadores, para vocês terem uma ideia. Então, ficavam 24 horas pensando, pensando. Então, o mundo todo em prol, né? De tentar cada dia, cada vez mais rápido, né? Desenvolver essa vacina, para que nós não tenhamos cada dia aquele número de óbitos absurdos, né? Que a gente estava passando, principalmente os pacientes com comorbidade. Então, assim, dois pontos importantes. Todas as cabeças pensando e isso só aconteceu porque foi rápido, porque estavam todos unidos num único objetivo. É isso. Pontualmente, né? É importante a gente destacar, né? Dos extremos benefícios. Aí a gente tem a contracorrente aí, muitas vezes, da ignorância, né? A gente estava aí com doenças praticamente erradicadas no mundo, não é? E que começam a voltar, infelizmente, né? Em função aí do movimento antivacina. Então, pólio, né? A gente estava com dois países, né? Ainda com a doença, mas prestes a erradicação. E pelas pessoas não vacinarem, não cumprirem, etc. A gente está com a doença retornando. É muito triste pensar que, olha, a ciência evoluiu drasticamente, mas as pessoas não evoluirão na mesma velocidade. É um retrocesso, né? É um retrocesso, assim, de muita seriedade, porque quando um indivíduo, né, resolve não vacinar ou uma família não leva os seus filhos à campanha de vacinação, né? Você não está apenas tomando uma decisão por si. Você está comprometendo os seus próximos. Porque você faz com que aquele vírus, aquela bactéria, aquele micro-organismo tenha a possibilidade de se multiplicar, disseminar. Então, é um problema grave de saúde pública. A boa parte da nossa população brasileira, ela é adepta, sim, à vacinação. Nós temos índices excelentes de vacinação. Podemos melhorar, com certeza. Mas, para vocês terem uma ideia, vem pessoas do mundo todo para entender como é a nossa dinâmica de vacinação. Porque nós, no mundo, somos exemplos de vacinação. Os postos de saúde, a equipe de vacinação que tem nos postos, são de excelência. Eles são bem treinados. Então, vocês podem ver. Peguem a carteira de vacinação dos seus filhos, a sua carteira de vacinação, vá a um posto de saúde, converse com a enfermeira responsável, ela vai trazer todas as orientações. Muitas vezes, as pessoas são vacinadas naquele momento mesmo, não precisa de agendamento, né? Recentemente, teve uma campanha feita em todo final de semana, sábado e domingo. Então, não tem por que não vacinar. Falando aí a respeito da biomedicina, enquanto ferramenta de prevenção, não é? É o que a Lúcia coloca aqui, não é? A gente tem falado aqui, ao longo dessa semana, nas entrevistas, que o brasileiro só procura as estruturas de saúde, não é? No momento que já está com algum problema instalado, não é? No momento de dor, de incômodo, etc. Então, a gente dificilmente exercita a chamada saúde preventiva, a exceção do programa de vacinação do país, que é muito bom. E ela coloca aqui muito disso, né? O quanto a biomedicina pode ser essa ferramenta e o quanto as pessoas não buscam fazer exame de rotina. Exato. Lúcia, obrigada pelas suas colocações. Mas, realmente, Lúcia, a gente tem um problema ainda, eu acho que é bem intrínseco na população, que é procurar só depois que aconteceu, não é? E é natural isso, acho que é uma questão dos seres humanos, não é? Mas, eu tenho visto já uma mudança nesse perfil, que a gente fala da profilaxia, não é? De acontecer. Então, a gente já vê, a gente vê, assim, escolas, né? Alguma comunidade, assim, envolvendo em processos, por exemplo, de melhoras na alimentação em crianças. A gente já vê, assim, uma campanha melhor sobre os hábitos positivos de você dormir bem, se alimentar. Até a gente vai falar de esporte, né? De atividade física. Então, eu tenho visto uma melhora muito significativa na população brasileira a respeito disso. E isso, pra gente saber, né? Se a gente tá bem, tá bem por dentro, a gente precisa saber, né? Fazer os exames de sangue e outras amostras biológicas, pra entender melhor o que tá acontecendo no corpo. Porque, às vezes, os sinais não aparecem, mas eles estão lá escondidos. Quando aparece, de repente, já tá num estágio mais grave. E eu tenho visto esse movimento positivo, de ter mais exames, no sentido de avaliação mesmo. Ah, tem uma hipótese diagnóstica? Não, não tem. O paciente está ali para, realmente, fazer um check-up geral e ver como que tá a sua saúde. Perfeito. E é bacana isso, né? A gente fala muito isso de rotina médica, de visitação, etc. E de exame de rotina, não é? Ter uma ação aí dos exames, como você coloca muito bem. Às vezes, a gente tem uma pequena alteraçãozinha lá, que demonstra que tá começando a se instalar um problema que ainda não se instalou, mas que é muito mais fácil de corrigir se a gente pega nesse momento do que depois com o problema instalado. Ah, sim. Exame de rotina, uma coleta de sangue, né? Então, por exemplo, nos traz muitas informações. Um hemograma completo, onde dá pra avaliar, né? Como está as células vermelhas, as brancas, né? Se tem uma possível anemia, uma possível infecção ou outros quadros, assim, mais graves. Então, possibilita esse laudo de hemograma para que o médico consiga ter um norte. Exames bioquímicos, como glicemia, o teste de glicemia, a parte de colesterol, né? Que são as gorduras que, ao longo do tempo, podem se acumular, a parte de metabólicos renais, de fígado, né? Pra ver como tá seu fígado, o rinho, o coração. Tudo isso, gente, é avaliado por um simples exame de sangue. Falando a respeito, né? Desse cruzamento que a gente tem com o Movimenta. A gente tem conversado aí com diversos profissionais, né? De muitas áreas do claretiano, que vão estar atuando, não é? Alguns previamente ao Movimenta, outros no dia. Biomedicina também estará. Estaremos, sim, no dia, né? E vai ser muito, muito, assim, interessante. Porque levaremos o teste de glicemia, aquele que é feito no aparelhinho, na hora, né? Então, não tem coleta de sangue, né? De sangue venoso no braço. É só uma picadinha, né? Então, a gente faz a picadinha com todo o controle, né? Higiênico, organizado. Pra gente testar e saber como tá essa glicemia. Não precisa ir de jejum, né? Não precisa ir sem alimentar, mas pode ir normalmente. Que a gente lá faz a orientação adequada, né? Pra te dar um norte, se tem alguma coisa mais alterada ou não. E é interessante também destacar isso, né? Sempre que se fala de glicemia, tem aquela coisa, está em jejum, não está em jejum. Exato. Quanto tempo de jejum. Normalmente, né? Quando a gente vai fazer aquele exame clínico, se pede jejum. Sim, o ideal é que faça um jejum de 8 horas. Quando tem mais exames, principalmente aquele que eu falei pra vocês, a gordura, do colesterol, triglicerídeo, é pedido 12 horas de jejum, um pouco a mais. Mas a glicemia, nós temos valores de referência, ou seja, né? Temos norte, quando o paciente está sem jejum. Por isso que eu falei pra vocês, vocês podem ir sem jejum, porque a gente consegue fazer uma avaliação de vocês, perante também, juntando avaliações dos outros colegas, né? Que estarão presentes no evento, no Movimenta. Perfeito. E é isso, né? Quando a gente fala de jejum, é pra também ter uma referência, não é? E o Pedro coloca uma questão aqui, não é? Hoje a gente tem alimentos, no caso de gordura, por exemplo, que eles têm liberação diferente. Então, vamos pensar aí num coco, etc. Então, dependendo do alimento também, ele interfere nessas análises. Sim, sim. Mas, assim, pra gente poder ter um diagnóstico preciso, precisa ser aquele que é feito no laboratório. Lá no movimento, a gente faz o que a gente chama de triagem, né? Então, valores. Hoje é preconizado pela sociedade de patologia, que valores de, quando faz o teste de glicemia, valores acima de 140, são valores que a pessoa precisa procurar uma outra avaliação mais completa médica. Acendeu a luzinha do alarme. Exato. E não podemos fechar diagnóstico. E é importante a gente deixar também claro isso, não é? Olha, por que não se exige jejum e etc? Porque as pessoas vão fazer uma prova física. Exato. Vai chegar em jejum pra uma prova física, você vai passar mal. Por isso que eu tô falando. Não faça o jejum, né? E você pode fazer o teste, né? Antes da corrida, depois da corrida, né? Da sua caminhada, né? Que vai ter também. Então, assim, não faça o jejum, não é o intuito fazer uma triagem do perfil glicêmico da população de batatais e região, né? A intenção não é essa. A intenção é mesmo auxiliar, você saber, você que tá participando, ou tá lá só pra dar um apoio, tá com a gente aqui naquele momento, né? Entender um pouco mais até mesmo do seu metabolismo. E aí, você usou um termo que é bacana, né? Perfil glicêmico de uma população. Normalmente, a gente fala muito da questão genética e etc. Mas tem o fator ambiental que é, muitas vezes, determinante em várias enfermidades. E aí, quando se faz o mapeamento de uma população específica, a gente vê o quanto a cultura interfere nisso. Ah, sim, né? E quando a gente pensa em perfil glicêmico, imediatamente nos vem à mente, né? Diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, né? Então, e são diabetes diferentes, são patologias diferentes. Uma tá ligada diretamente à parte genética, como ele disse pra gente agora. E a outra mais no aspecto do comportamental ou até mesmo metabólico ao longo dos anos, né? Então, essa relação do indivíduo frente ao seu dia a dia, aos seus hábitos, né? Interfere diretamente no metabolismo e nos possíveis surgimentos de algumas comorbidades e patologias, né? Só que vale a pena a gente ressaltar que quando a gente tem essa herança genética, a gente já tem essa predisposição a ter, é importante você ficar mais atento ainda a essas interferências. Mas também a destaque, olha, não tenho nenhum caso, não tenho nenhum problema com a família. Por que que eu me tornei diabético e tal? Aí você vai ver o prato, você vai ver a rotina, aí você acaba entendendo. É, pode acontecer mesmo, né? De ter esse surgimento a partir de um único indivíduo da família, né? Isso pode acontecer e também, né? Além dessa parte de alimentos, tem a parte, né? Também a parte de exercícios, né? Então, isso tá muito interligado realmente no dia a dia da pessoa, né? Exatamente. E é por isso que a gente tem tematizado essa semana, né? Junto ao Movimenta e ao Claretiano, justamente por isso, né? Porque o Movimenta, ele parte de uma primeira ideia, que é social, né? Que é conseguir fundos para várias entidades da cidade, etc. Mas com essa pegada saudável, né? Da prática do exercício e o Claretiano se somando isso, com as avaliações, etc. Amplia ainda mais essa questão da qualidade de vida, num período também que é muito propício, porque agora, final de ano, todo mundo faz os seus compromissos de ano novo, né? Mas a gente faz o compromisso de ano novo no meio do entreceias. Onde a gente extrapola tudo, a gente fala, a partir do ano que vem, eu vou começar, né? E aí, quando vê o ano passa voando, a gente fala assim, vou fazer a mesma promessa, que eu não vou cumprir de novo. Eu vou mudar, eu vou mudar, promete para 2024. É, mas é bacana isso, né? De ter esse alerta agora e que a gente pode pensar em ter uma vida saudável, mesmo nesse período mais crítico das ceias, né? Você pode ter uma ceia saudável, um réveillon saudável. É, acho que pode começar hoje, né? Sim, sim. Acho que pode começar hoje, acho que a saúde pede socorro, é um alerta, então pode começar, eu sei que é difícil, são muitas confraternizações, esse momento, mas aí o movimento abatatais vem trazendo esse bom hábito de saúde, de qualidade de vida, então que isso traga, assim, plante uma sementinha, né? Que a gente consiga aflorar e ter mais qualidade de vida a partir de hoje e sempre. Sem dúvida. Pedro, também com uma questão interessante, né? Que muitas vezes a gente faz nos exames e a gente percebeu uma ampliação dos exames laboratoriais, né? Isso também é bacana. Da questão específica também de enzimas, de outras vitaminas que não eram daquelas da grade tradicional, hormonal, etc. Porque começaram a se analisar outros fatores também no indivíduo. De fato, né? Tem tido um diferencial nisso, porque às vezes, olha, tinham-se os exames e a coisa não fechava, né? Falava assim, olha, como é que está tudo certinho aqui e ainda tem problemas. É, e aí, mais uma vez, né? A gente vê a possibilidade desses avanços, né? E trazer cada dia mais possibilidade para o médico chegar num diagnóstico mais rápido, né? E preciso, né? Então, análises clínicas traz esses avanços e a gente tem visto excelentes resultados. O que a gente pode falar, por exemplo, é que a gente às vezes percebe assim, Ah, parece que antigamente não tinha essa doença. A gente pode falar, por exemplo, da possibilidade de diagnóstico, por exemplo, de câncer, né? Então, ah, não tinha câncer antes. A gente ouve, às vezes, as pessoas comentarem, né? Será que não tinha ou será que não era diagnosticado? Exato. Né? Então, a gente pode pensar por esse lado, esse viés. Acredito eu, né? Que, apesar das mudanças da humanidade, nós sempre tivemos muitas patologias que não eram diagnosticadas. E hoje são diagnosticadas com muita categoria. Exato. Ou se tinha aquela coisa do senso comum, né? Que as pessoas morriam das questões mais absurdas. É, um exemplo disso, de óbitos, é na hora do parto, né? A gente tem muitos relatos, né? Publicações e etc. Falando, né? Da hora, numa gestante, na hora do parto, tem muitos óbitos, tanto de gestante quanto das crianças que nasciam, né? Então, a gente tem muitas histórias até familiares, né? Então, a outra geração, os meus avós, por exemplo, tiveram mais filhos, sete filhos, nove filhos. E eles contam, ó, tenho nove vivos, mas eu perdi três. Então, tem essa questão. E hoje a gente tem índice de mortalidade muito menor nesses casos. Então, avanços no diagnóstico, no tratamento, nas condutas, avanços médicos, avanços na enfermagem. Tudo isso faz com que nós tenhamos mais e mais possibilidade de sucesso, né? Exatamente. Agora, a gente compreende muitas das causas dessas mortes do passado, que antes eram atribuídas a expressões que não significavam nada, não é? Hoje já se tem essa dinâmica e aí você consegue fazer o mais importante de tudo isso, que é a prevenção. Exato, né? Então, mais uma vez o exemplo das gestantes, que é o pré-natal, né? Então, pré-natal, um dos pontos-chave, além de avaliar a parte de diagnóstico de imagem, de todo o processo, ultrassom, né? É muito importante a parte de diagnóstico laboratorial. Aí nós, mais uma vez, né? Então, toda a triagem também é feita de 3 em 3 meses e, se necessário, o médico obstetra faz o acompanhamento até em menos tempo, se necessário, se tiver alguma alteração ou alguma necessidade, como, por exemplo, uma diabetes gestacional. Sem dúvida. E até a reposição vitamínica, não é? Tudo que tem que ser feito no período, que hoje, né? A gente vê, de fato, como uma regrinha, que no passado não se seguia, não é? E hoje já se vê a importância disso, de ter todo o protocolo, não é? De pré-natal. Uma gama de exames feitos também, porque se tem algumas doenças estabelecidas lá, dá para se fazer o tratamento, evitar comorbidades, evitar mortes. E, antes, isso não era feito, não é? O que explica muito dos óbitos. Exato. Isso a gente está dando um exemplo específico, não é? Mas a gente tem uma gama em todas as faixas etárias de outras problemáticas. Ah, sim, com certeza, né? Então, vamos pensar também no acompanhamento pediátrico, né? Então, as nossas crianças, a gente já falou de vacina, a gente fala de todo o comprometimento. Hoje, os pediatras vão fazendo as orientações ano a ano, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, uma criança pequenininha, né? Então, nascimento, dentição, né? Após o nascimento, alimentação, as vacinas, tudo com o propósito que nós estamos falando aqui, que é prevenir. Então, hoje a gente tem essa gama de prevenção. Quando a gente passa para o pessoal, né? Já 60 a mais, né? Os idosos também, né? Olha a possibilidade, né? Que nós temos hoje, diagnóstico, observar se aquele paciente, fazer os exames, ver se ele não tem uma osteoporose, por exemplo, alguma carência que está interligado na saúde dele, que propicia uma qualidade de vida, né? Então, hoje nós temos toda essa gama e são os avanços que ainda bem que nós temos cada dia mais e mais. Luiz Mauro, também parabenizando aqui pelo conteúdo. E colocando uma questão que tem sido bem interessante aí nos últimos anos, né? Que a gente tem falado, de suplementação, né? A gente vê muita suplementação no esporte, não é? Mas também a gente está vendo a suplementação na rotina das pessoas, né? Vitamina X, Y, Z, né? E com resultados, não é? Isso está completamente conectado com biomedicina porque, olha, tem que fazer exames periódicos, tem que ver se preciso e aí eu entro, de fato, com esse quadro. Exato. É mais uma afirmação, né? Hoje nós vamos numa farmácia, tem uma prateleira, né? Só de suplementos, né? Complexo vitamínico, se tem pra idades, né? Diferentes, pra homem, pra mulher, né? E sim, as pessoas têm buscado essa outra fonte, né? Pra melhorar mesmo, que nós temos cientificamente comprovações, né? Falando que alguns tipos de vitaminas aumentam a sua resposta imunológica, tem possibilidade, né? De você minimizar alguma doença que possa vir desenvolver. Então, cada dia a mais, e isso faz com que a gente, cada dia a mais, né? Ressalte a importância da biomedicina. Porque pra você saber se está tudo ok, precisa fazer o exame. Muito bom. E também, aproveitando aqui o Cláudio, coloca uma outra questão, de associações, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá e faz, olha, estou com carência de tal vitamina. Aí começa a repor, passa um tempinho, vê que, olha, não está funcionando a reposição, né? Porque também a gente tem isso da questão da combinação, né? Às vezes é preciso de dar o suplemento de tal coisa que ajude a fixar aquela vitamina. Ah, acontece muito, né? Até mesmo, né? A gente sabe desse aspecto nutricional. Quando você precisa de um auxílio, assim, quando a gente tem uma associação, né? De vitaminas. Isso acontece também em medicamentos, né? Então, às vezes precisa da interação de dois medicamentos pra ter um efeito mais efetivo. E quando você precisa desse auxílio, né? Sobre essa relação nutricional, nessa parte de complementação, é importante que você procure um nutricionista, né? Ele consegue te dar esse norte e avaliar. O nutricionista pode pedir os exames, ele faz a avaliação, né? Então, ele solicita os exames. Nós realizamos os exames e ele pode interpretar, né? O nutricionista passando isso que você está perguntando pra nós, né? Essa associação. E dependendo da demanda, da carência que a pessoa esteja, né? E é interessante também a gente destacar essa questão hoje da interdisciplinariedade. De os profissionais trabalharem conjuntamente e isso tem transformado a saúde das pessoas. Sim. Hoje, né? Como a gente estaremos todos nós unidos lá no Movimenta, né? No Movimenta Batatais. Ali é um exemplo claro, né? Que nós somos multidisciplinar. Hoje, a fisioterapia, a nutrição, né? Terapia ocupacional, a educação, né? Física, a biomedicina, a medicina, a enfermagem. Todos eles têm um propósito em comum, né? Que é o propósito de qualidade de vida, melhorias. Então, cada dia a mais, os mercados estão se unindo. Os profissionais se respeitam mutuamente. E isso é importante, né? Em propósito do nosso paciente. Justamente aí, a gente teve uma melhoria significativa em qualidade de vida, em resposta de tratamentos, etc. Com esse conjunto da obra aí, né? É isso. E quando a gente olha para a universidade, como claretiano, né? Como uma instituição de ensino. Que, por exemplo, na área de saúde tem uma gama de cursos. A gente percebe também na prática essa interação. Sim, acontece muito, né? E cada dia a mais, nós, coordenadores do curso, juntamente com os nossos professores e colaboradores da instituição, a gente tem tido ideias para ter esse sinergismo mesmo. Para que nossos alunos entendam os outros cursos, as outras áreas. Porque no mercado de trabalho, eles vão atuar em conjunto com as outras áreas. Então, a gente tem cada dia a mais, né? Percebido a importância dessa interação. Exato. E que isso também se soma no resultado e na resposta para as pessoas. Mas quando a gente falava aí na formação, a gente vê cada vez mais pesquisas conjuntas, multidisciplinares. Isso está acontecendo em todas as esferas. Isso acontece, até mesmo na faculdade, a gente tem o grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa tem essa interação, são diversos cursos juntos, né? E assim, a gente tem visto que é assim, né? A gente não trabalha sozinho e a saúde, ela é complexa e precisa de profissionais capacitados em suas áreas específicas. Para isso, a gente tem a melhoria na saúde do indivíduo. E com uma resposta, né? Como a gente coloca, cada vez mais qualificada. A respeito especificamente aí do Movimenta, André, aqui questionando, né? Vocês vão ficar com uma logística lá na praça da faculdade, onde vai ocorrer o evento, né? E as pessoas podem chegar a qualquer momento. Sim, a gente vai ter um stand lá, né? Então, cada curso vai ter o seu. Então, você pode chegar lá, pode nos visitar. Fala que você nos ouviu aqui, né? Chega lá, André, fala comigo, vou estar lá presente. Então, vou estar lá juntamente com os nossos alunos da graduação, né? Que é um momento também muito importante para eles. Profissional, né? De estar presente nesses eventos em prol da comunidade, nesse evento tão importante, significativo. Então, teremos vários stands e cada curso vai ter o seu. Então, você tem a possibilidade de passar em todos eles, nos visitar, nos conhecer. Estaremos, sim, na frente ali da praça, na frente do Claretiano. Bárbara, parabenizando pelo trabalho. Colocando que foi alguns dias na feira profissional, né? E diz que gostou muito do stand, de todas as estruturas aí. Em especial, não é? Da estrutura do próprio curso. Ah, Bárbara, obrigada que você foi lá nos visitar. Sim, semana passada, sexta-feira, nós abrimos, foi o Claretiano Portas Abertas. Onde nós tivemos a possibilidade de receber os alunos de Batatais, né? E quem tiver, não pode participar, ou tiver vontade, pode retornar, fale conosco. Nós estamos lá, realmente, assim, de portas abertas, literalmente. Então, fale, fale com o pessoal do atendimento, né? Procure o pessoal, agende um horáriozinho com o coordenador, né? Ele pode te dar, ele vai te dar um auxílio, pode não, ele vai te dar um auxílio, viu, Bárbara? E, obrigada pela sua presença, vai, volte à faculdade, me procure, por favor, eu estou super, super aberta para poder conhecê-la, para você conhecer. Se tiver alguma dúvida, né? Então, vamos lá, obrigada mesmo, viu, por não ter nos prestigiado. E isso é bacana, também, a gente destacar, né? Para que as pessoas conheçam, de fato, o curso, não é? A universidade está sempre lá, aberta, procure os professores, os profissionais, conheça a grade e a proposta curricular, eu acho que isso também é importante. Porque, muitas vezes, a pessoa entra numa expectativa, não é? E aí, pega uma disciplina ou outra, nos primeiros anos, que fala assim, ah, acho que não é isso que eu quero. Mas, entenda toda a grade, entenda o processo do curso, para que, de fato, a gente tenha certeza que ele está dentro das características que você quer para a sua formação. É, e é muito comum, né? As primeiras disciplinas que a gente cursa, a gente fala, nossa, mas acho que não era bem isso que eu queria, né? É porque são disciplinas base. E, além disso, lá na nossa faculdade, a gente tem um viés muito importante, que é o viés da formação humanística, o comprometimento do ser humano também. Então, a gente tem algumas disciplinas que, às vezes, o aluno não entende por que está cursando aquilo naquele momento. Mas, no processo, sim, converse com os professores, com os coordenadores, para você entender por que tem aquela determinada disciplina, por que é necessário, por que tudo se encaixa. Quando a instituição pensa numa matriz curricular, tudo faz sentido. E isso você vai conseguir observar do meio do curso para frente. Mas, às vezes, surge essa insegurança mais inicial. Mas não fique assim, não, né? Procure ajuda, pergunte, questione, para que suas dúvidas sejam esclarecidas. Professora, eu quero agradecer imensamente a participação, deixar o espaço sempre à disposição, né? Parabenizar toda a equipe aí por essa somatória ao Movimento Abatatais. E esperar que, no futuro próximo, a gente consiga conversar um pouquinho mais a respeito aqui de biomedicina no programa. Ah, eu que agradeço a oportunidade, né? A TV Educadora, né? Esse convite tão importante. Trazer mais do curso. Falar também, né? Do Cladetiano Centro Universitário. Dizer que estamos realmente lá com portas abertas para vocês conhecerem. O nosso curso são as aulas noturnas presenciais. Então, a gente está sempre com essa dinâmica. Temos possibilidade de cada dia mais inovações. A gente tem essa parceria, essa possibilidade com a reitoria. E agradecer muito a possibilidade de estar aqui falando. E também, né? Não posso deixar de agradecer aos professores, aos meus queridos alunos que vestem a camisa. Então, sempre em parceria comigo e com todos nós. Obrigada mesmo pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada.